Hoje já gravei com o Luíde e a Andrea, o Ritmo Bacicelli com a Andrea. Foi um dia bem aproveitável. Já fiz bastante coisa, já fui buscar minhas coisas lá no shopping. E tô aqui, ó. Olha aqui quem. Não pensei do lugar, ó. Olha que lugar lindo, maravilhoso, ó. Agora, pode passear com o meu bebê. Gente, e o Brasil agora, gente, queria falar. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo começando aqui no canal. E é o seguinte. Hoje a gente vai falar da família Camargo mais uma vez. Já que tá sendo especulado algumas coisas que não vem à tona e ninguém fala. Mas como eu tô aqui na internet pra falar e pra expor a verdade por trás do que realmente acontece. Eu busquei a fundo. Eu fui atrás de uma fonte pra saber o que de fato motivou o Zezé de Camargo mandar embora o filho dele. Apoiar a Graciele em tudo que ela vem fazendo. Inclusive é uma pessoa que trabalha na equipe da Graciele que resolveu revelar o que de fato está acontecendo. Já que ninguém fala. Mas é aquilo, né? Como a Roberta Miranda falou que Burser destrói famílias. Isso vem acontecendo aí na família do Zezé de Camargo há bastante tempo. Aconteceu com a Zezé de Camargo. Inclusive a Zezé de Camargo resolveu se pronunciar também. A gente vai ver o que ela fala aqui. Mas aconteceu com a Zezé de Camargo. E agora tá acontecendo com a Graciele Lacerda também. Ela tá achando que ela tá por cima. Ela tá achando que ela tá se sobressaindo como a que tá mandando no Zezé de Camargo. Mas não. Tem uma outra pessoa por trás disso. E nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês. Já que ninguém fala a verdade, né? O Zezé de Camargo recentemente foi envolvido naquela polêmica da mulher dele. Onde a mulher dele fez um perfil fake. E esse perfil fake ficava falando mal da Zilu Camargo. Falava mal dos filhos do Zezé de Camargo. E falava mal da Nora do Zezé de Camargo. E foi ela que descobriu tudo. Mas tem uma reviravolta nessa história toda. E vocês vão entender o porquê a Nora do Zezé de Camargo está envolvida nessa história toda. E ela resolve correr atrás e resolve descobrir que a Graciele tava com esse perfil fake. Até porque a pessoa pode descobrir e pode ficar calada, né? É a Nora do Zezé de Camargo. Até então ela não fazia mal nenhum pra eles. O filho do Zezé de Camargo trabalhava com ele ainda na época. Ganhava o dinheiro ali junto com o pai. Então, pra Nora do Zezé de Camargo não tinha motivo dela correr e descobrir. E expor também esses perfis fakes. Foi bom? Foi bom. Mas não teria motivo, já que eles estavam convivendo juntos, em família. Mas tem um motivo por trás disso e a gente vai falar aqui nesse vídeo. Primeiramente, vou te pedir pra você deixar o seu like. Pra você compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Porque muita gente tem que saber o que tá por trás disso. Não é simplesmente ele jogar a versão deles na internet. E achar que todo mundo é obrigado a acreditar. E não é assim. Então, compartilhe o máximo que você puder esse vídeo. Não esquece também de se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações. Pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui todos os dias. Beleza? A Zilu Camargo mandou um recado pro Zezé de Camargo depois que ele resolve demitir o filho dele. Ontem ele fez essa demissão do filho dele. E uma coisa vai se encaixando na outra e vai fazendo sentido. Porque eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo aqui. Olha só o que a Zilu Camargo fala em relação à demissão do filho dela. O amor de um pai ou mãe é incondicional e vai além de qualquer outra relação. É um amor que está presente em todos os momentos. Nos bons e nos ruins. E que se mantém ao longo da vida. É um amor que transcende qualquer obstáculo ou dificuldade. E que está sempre lá para apoiar, orientar e amar. Aí ele marcou os filhos dela e na sequência disse eu amo vocês. E faz total sentido. Até porque o Zezé de Camargo mandar o filho dele ir embora por causa de toda essa questão envolvendo a amante dele, a Graciele Lacerda, não fazia sentido. Por mais que o filho dele estivesse contra ele nessas questões, deixa seu filho lá e tal, deixa o menino lá e tal. Continua ganhando dinheiro dele. Ah, ele é contra, mas eu respeito a opinião dele. Mas não vou prejudicar o meu filho por causa de uma terceira pessoa que nem cresceu comigo, que nem desenvolveu essa questão financeira comigo e prejudicar aquele fruto que eu fiz de um casamento. Então, não faz sentido. Realmente, Yasilu falou o mais correto possível em relação ao amor de um filho. Que transcende qualquer outra pessoa, qualquer outros obstáculos. E nesse caso, o Zezé de Camargo não deixou esse amor de pai para filho transcender, ultrapassando até mesmo uma outra questão na qual envolve a nora dele. Pois é, pessoal. Se vocês acharam que a Graciele Lacerda estaria por cima de tudo isso e que ela ia sair como a vilã da história e que prejudicou todo mundo, estão totalmente enganados. Até porque a Graciele está sendo mais uma corna nessa história toda. E vocês acham que o Zezé de Camargo ia mandar o filho dele embora? Vocês acham que o Zezé de Camargo ia prejudicar a vida do filho dele em vão? Lógico que não. E isso tem um motivo por trás disso tudo. E não sou eu que estou falando aqui. São pessoas próximas à família Camargo. São pessoas que, inclusive, trabalham na assessoria, junto com a Graciele Lacerda, que decidem falar, já que ninguém falava, já que ninguém revelava o verdadeiro motivo por trás disso tudo. E nessa questão, faz total sentido quando a Roberta Miranda disse que a Bucê destrói famílias. Faz total sentido. Parece até que a Roberta Miranda já sabia ou já sabe de alguma coisa que está acontecendo ali. Dentro da família, eles não deixam essa questão estourar na mídia, mas é que o Zezé de Camargo teria um envolvimento com a mulher do filho dele. Veja bem a que ponto que chegou essa situação toda. E quando eu falei que a Graciele não era a vilã da história, justamente é a nora do Zezé de Camargo que é a vilã da história e que entrou na família ali fazendo tudo isso, o que ela vem fazendo, expondo na mídia. Para quê? Para tentar afastar a Graciele Lacerda do Zezé de Camargo. Eu não sei até que ponto que ela vai aguentar tudo isso. Eu não sei até que ponto que a Graciele vai suportar sem falar nada. Inclusive, tem uns stories dela que ela apareceu falando que tinha muita coisa para revelar ainda, tinha muita coisa para estourar. Obrigado. 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 Obrigado.